A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 a economia de laranja. Mesmo que ela seja barato, mas ela tem que ter uma execução lá no início. Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 apenas conseguimos fazer o tempo do meu rosto, a data de saúde está sendo mudada. Mais ou menos, isso é a razão principal. E se podemos fazer o rendimento de saúde e os problemas, mas nós não temos a política, ou o primeiro lugar, não, em comece de vir à primeira vez a partir de parque de janeiro ou março. Depois, nós não estávamos a remota, também faltamos com a pandemia da covid-19. Além disso, a Organização Não-Governamental Moris Rássica tem um serviço para o crédito, que tem um problema para o rendimento cliente e a redução para o crédito. A política de arreglar, incluindo o surto de covid-19. Os dados são o seu ONG Moris Rássica e o número de clientes saiu para o Rua Nulo e a circulação do orçamento está com o C.A. O movimento é o Rua Nulo e o Timor-Leste depende do que a base do governo. Então, o impacto é o cliente, o cliente está com o negócio, o rendimento é menos ou é normal. Então, o Rua Nulo reduz. Por exemplo, o primeiro é o Rua Nulo e o Rio Lima. Então, o negócio é o Rua Nulo e o Rua Nulo. Então, depois de rematar, o ciclo-segundo, o que é o Rua Nulo e o Rio Lima. Então, o Rua Nulo e o Rio Lima. Então, o Rua Nulo e o Rio Lima é o Rua Nulo e o Rua Nulo e o Rua Nulo. Então, o Rua Nulo e o Rio Lima começaram a recuperar. O momento, o que é o Rua Nulo e o Rio Lima é o que é negativo. Começou a adiar. Vice-presidente de Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Júlio Fernandes Mós, considera o orçamento geralizado para o benefício de uma temporada para o setor privado do CIR, que a maioria do orçamento se circula em Roto-Barai-Liuro. O orçamento do Estado de Tintinan, é que a maioria do Estado de Tintinan, a maioria do Estado de Tintinan e a maioria do Estado de Tintinan, o orçamento do Estado de Tintinan e o setor privado, e o momento em que a execução, o setor privado e as atividades, as atividades na casa, considera o benefício. Mas depois do tempo de implementação de um projeto em Roto, sempre houve um problema em que a maioria do Estado de Tintinan e a maioria do Estado de Tintinan e o setor privado do Estado de Tintinan e o presidente promulga. Então, eu me identifico com o atalho do Sulimbaliur. Eu tenho dados por volta de 843 milhões do Sulimbaliur. Então, a parte desse lado, eu acho que se não tem o montante do Sulimbaliur, a economia não se liga. Do Iresolio, ato a prevenção da dependência do Sulimbaliur. O governo tem que a indústria reivindicar no apoio ao setor privado da investimento da área produtiva. Mas que não é ministro, coordenador do assunto da economia, Zuaquim Amaral, explica que o orçamento geral do estado tem que ter um grupo de alunos. Não foi oportunidade onde inicia o desenvolvimento. Não foi mudança para o crescimento da economia. Não foi mudança para o crescimento da economia. Isso é muito importante. E no setor privado, nós temos o Bocan. No setor roto roto, o Bocan reinicia ou reativa a nossa atividade. A transição é muito importante. Estamos no orçamento de 2020. Mesmo no período de execução do Bocan, mas é importante fomentar o mercado, e ter condições de recuperar a economia. Estamos na fase de inicia o desenvolvimento. E o desenvolvimento também é para o crescimento. Se agora o Bocan é melhor, e o crescimento no bairro é saudável, porque o Bocan é melhor. A proposta de orçamento do estado renumou a Ruanulo, retomou a aprovação e a Parlamento Nacional com votos a favor de Raduracentolo, contra Ruanulo e sem ida, na abstenção ida, no Serra do Cabo, Presidente da República, Rodi Promulga. Sidale Fatima, Zovialda Costa, Giemen.